Tendo a ambição de promover aos trabalhadores de qualificação profissional, imprescindível para o exercício profissional da forma a valorizar a mesma e promover a qualidade da prestação de serviços, o Governo instituiu a carteira profissional como condição indispensável para o acesso ao exercício de profissões. Desta feita, foi dado o início da sua implementação nas profissões regulamentadas e ligadas ao setor da hotelaria. Dado o seu impacto no emprego, na formação profissional e na própria valorização da formação profissional como um instrumento essencial para garantir o acesso das profissões, pretendemos uma forte mobilização de todos os parceiros, todas as instituições, para garantir uma implementação efetiva desse instrumento de tom valioso para a promoção, não só da classe, mas para a promoção das profissões e do acesso à formação profissional. Quanto ao FIÇA Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, defende tratar-se de um instrumento novo, mas essencial, uma vez que quem vai prestar um serviço deve estar capacitado e garantir a qualidade do mesmo. Fala ainda do quadro remunerativo. O mercado é livre, como é evidente, mas quando as pessoas são qualificadas, estão melhor preparadas, têm maior produtividade. E quando a produtividade aumenta, há um valor que é criado e que tem de ser distribuído por todos. E, portanto, é normal que quando se invista na qualificação dos recursos humanos, precisamos, digamos, na expectativa de haver uma remuneração salarial correspondente com a qualificação do formante. Mas o mercado vai regular, portanto, o quadro de remunerações e o governo vai acompanhar. Mas o que é mais importante é permitir que os jovens tenham qualificação necessária para o exercício do cargo, como é evidente, por um lado. E, por outro lado, que as empresas apenas empreguem jovens certificados para exercer aquela função. Olavo Correia defende ainda a criação do equilíbrio na formação dos jovens em todas as áreas que o mercado do Cabo Fertente precisa. E, por outro lado, criar as condições para que as empresas empregam jovens com certificação, desde da via profissional ou pelo processo de reconhecimento, validação e certificação de competências.